Mas voltou a saltar. Você estava pedindo o Alexandre de Moraes, né? A Esteve. Vamos começar, então? Vamos, vamos. Eu vou... Estou mutando todo mundo aí, ó. Estou mutando todo mundo. Qualquer coisa vocês falem no chat aí. Ou pode abrir o microfone mesmo. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, eu escolhi esse texto porque, no meu modo de ver, ele narra a experiência da prefeitura frente aos acontecimentos do final do governo Dilma, né? E eu acho que é um esforço de formulação que o Haddad fez aqui que, curiosamente, não aparece nos programas do PT, nos documentos do PT, nem mesmo é lembrado em qualquer debate do PT. Então, sempre achei muito curioso porque eu acho esse balanço bastante amplo e traz questões que, enfim, o PT bate, né? Ou analisa, mas não chega a citar, não chega aí no sede. Pega as discussões do partido, do que foi culpado pela crise de 14, ou a culpa do impeachment. Falta muita coisa que eu acho que está aqui. Então, eu escolhi esse texto porque eu acho que é um texto que nos ajuda a discutir o Brasil. Mais que discutir o PT, discutir um pouco do Brasil. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é um texto que discute sobre a perspectiva do Haddad. Então, traz uma carga de um pensamento que é uspiano, um pensamento do Sebrapp, enfim, que carrega essa questão do patrimonialismo muito firme. E aí, eu acho que falta análise de classe nesse texto. Acho que aqui o Haddad é muito brando. Então, a forma que eu escolhi para apresentar o texto é, na realidade, fazer uma fala geral sobre o período histórico e ir tocando nos temas do texto. E aí, eu acho que vale sublinhar o que eu acho que é importante. mais do que fazer uma leitura do texto ou citar um parágrafo, algo do tipo. Primeiro, o texto, ele tenta explicar a experiência da prefeitura sob a luz da política nacional. E aí, eu acho que o Haddad é feliz nisso, porque o peso da prefeitura de São Paulo é muito grande para a política nacional. Então, obviamente, a gestão da política da prefeitura, da capital, também vai ser afetada muito firme, muito forte pelo embate nacional no Congresso, em Brasília, enfim. Então, eu acho essa perspectiva que ele parte muito importante. É muito importante e aí ele começa já dizendo que ele vence e ele tem uma reunião com a época, o Mantega e o secretário do Tesouro para falar sobre a questão de como a prefeitura poderia ser ajudada por Brasília, visto que ele tinha o diagnóstico de que com a vitória dele em cima do Serra, que era um presidenciável em 2012, haveria um contra-ataque da oposição na cidade e ele está de ajuda, está de verba para fazer projetos na capital. E aí ele diz que, enfim, ele foi surpreendido por uma discussão econômica do governo, que era, na realidade, o que a prefeitura poderia fazer para ajudar o governo que estava pressionado em relação às contas públicas, especificamente a inflação, então ele começa a discutir nessa questão da tarifa de ônibus ter sido represada nas capitais, do Rio e de São Paulo, a pedida do governo federal para segurar a inflação e ele entendia que isso era um mau presságio do que poderia ocorrer no futuro, porque ele achava que essa medida era muito mais desastrosa do que benéfica para a economia do país no médio prazo. E aí ele já estava logo, obviamente, fazendo um gancho com a ideia de que, se não fosse essa estratégia desastrada, não haveria julho de 2013, não entender teve. Acho que ele discute aqui questões como, por exemplo, a política econômica da Dilma foi uma política bastante contraditória e buscou, e aí eu, por isso que eu também indiquei como leitura complementar o lolismo em crise do Singer, porque aqui, basicamente, o Singer faz aquela ideia do ensaio desenvolvimentista e o ensaio republicano, que ela tentou desenvolver a república, tentou melhorar o republicanismo brasileiro a partir do combate à corrupção e ele foi abortado, o combate à corrupção na realidade se tornou um movimento pró-corrupção que derrubou a presidência e o ensaio desenvolvimentista de desenvolver a indústria brasileira, mas sob um contexto de livre circulação de capital e livre, além de livre circulação de capital, livre entrada e saída de capital do Brasil, câmbio livre. E isso fez que, na realidade, esse ensaio desenvolvimentista fosse naufragado. Isso gerou uma pressão nas contas públicas, aumentou o déficit e, a partir disso, você teve, além das desonerações, né, Aldo? Mas o principal seria, enfim, do ponto de vista a desoneração era o plano, mas a ideia era fazer política industrial com livre circulação de capital. É isso que eu quis dizer. Então, a livre circulação de capital impede que essas políticas de desoneração, política de incentivo, deem certo. Porque, na realidade, você faz uma conta do que é mais proveitoso. Você pegar o dinheiro e investir na indústria brasileira ou você tirar o dinheiro do Brasil sem custo e aplicar em juros do tiburão norte-americano, gerar o lucro do investimento em dólar e trazer para o Brasil em real e isso virar lucro de acionista de empresa, virar riqueza pessoal. Então, com essa livre circulação de capital, a ideia do desenvolvimentismo acaba sendo abortada. É incapaz de desenvolver a indústria em cima dessa perspectiva. E aí, eu acho que Fernanda Haddad vai falar ali da crise de 2008 como um importante polo de inflexão na política do PT e aí, eu acho que ele se perde um pouco porque tem uma coisa que é óbvio, esse texto foi escrito em 2017, não estava ainda 100% maduro, mas já dava para saber que o que estava sendo colocado do ponto de vista econômico em 14, 15, 16, era, na realidade, uma política de retomada das taxas de lucro por parte da burguesia brasileira, dos empresários brasileiros. Então, a ideia, quando você olha para... para o nível de distribuição de renda do trabalho e do capital durante todos os últimos 20 anos do Brasil, 2000 a 2020, você vê que a renda do trabalho vai ganhando muito espaço na divisão da renda brasileira, chegando, inclusive, a ser o menor nível de disparidade de capital e trabalho no auge do governo Lula, se eu não me engano, em 2012. Ele já era governo Dilma, mas ainda era política do lulismo. E aí, eu acho que essa pressão da renda do trabalho, que eu acho que já está maduro hoje em dia na academia brasileira, leva ao poder econômico embarcar tão forte no voto. Porque a agenda da ponte para o futuro é uma agenda na realidade que fala o Estado precisa parar de gastar. Eu estou em 2015, eu estou fazendo uma discussão econômica para... O Estado precisa parar de gastar com política social, com investimento público, para que a gente pare de jogar dinheiro da economia no Estado e passe a jogar dinheiro da economia no mercado de capital, na Bolsa. A segunda coisa, a reforma trabalhista. E aí, aqui é o centro do plano deles. A reforma trabalhista, ela, na realidade, permite que você aumente a massa de trabalho de estoque de capital de trabalho, o estoque de trabalho na economia, o que permite baixar o nível do salário e baixando o nível do salário você aumenta a taxa de lucro. E por isso a reforma da Previdência que diminuía o espaço fiscal da Seguridade Social no Estado também ampliando o estoque de orçamento para a dívida. Então, você tinha uma readequação da taxa de lucro brasileira em patamares necessariamente maiores pós-2008 que eu acho que é levada a cabo com a ponte para o futuro. Então, o movimento econômico do golpe para mim está centrado nisso. Ele não toca nessa questão. Eu acho que é uma questão sensível que vai no cerne do nosso projeto, do projeto do PT, no caso. E se não fosse essa questão, acho que nós teríamos sobrevivido a 2015 e 2016. Mas, dado que esse era o projeto de readequação do capitalismo brasileiro, eu acho que é improvável que nós tenhamos tido qualquer capacidade de sobreviver a isso. Então, essa é uma coisa. Crise econômica de 2008 reflete na economia brasileira com retomada das taxas de lucro seis, sete anos depois. A segunda coisa, a Lava Jato. A Lava Jato, vamos lembrar que ela tem um desdobramento pós-2013. Se eu não me engano, é aquela PEC 37, não lembro o nome do número da PEC, que era a PEC que punia o Ministério Público quando ele cometesse qualquer tipo de crime ou desvio em investigações. O Movimento Conservador em junho capturou a Jornadas, levou essa pauta nas ruas e, a partir disso, derrubou, arquivou a PEC e permitiu para o Ministério Público agir livremente. A partir daí, começou-se a gerir, a ser gerido dentro do Judiciário Brasileiro, um plano que aí eu identifico pessoalmente como um tenentismo judiciário, que é, para quem conhece o período do tenentismo brasileiro nos anos 20, para mim é similar. E esse tenentismo do Judiciário, ele tinha, primeiro, tinha uma questão ali que era ética de limpeza do Estado, mas tinha uma questão muito relacionada à corporação muito forte, era corporativa do movimento e tinha uma cooperação com os Estados Unidos. Tem uma questão aí também que é de geopolítica internacional, o Departamento de Justiça americano contribuindo para as investigações da Lava Jato. Acho que esses são os dois ingredientes explosivos para a crise do governo Dilma. As jornadas, no meu modo de ver, elas são o ensaio de que a direita poderia ganhar as ruas novamente em massa. Então, a gente tem, desde 2006, nós tínhamos o Movimento Cansei, o Movimento Cansei que surgiu pós o Meis Salão, que foi idealizado pelo João Dória. Não sei se vocês se lembram disso. O João Dória era o líder do Movimento Cansei em 2006. E ali, eu acho que se funda um léxico, uma estética conservadora que vai criando o corpo durante os últimos anos, de 2006 para frente, usa o período do Meis Salão para ganhar opinião pública, para entrar dentro da classe média com mais força. E, em junho, eu acho que eles aprendem a tomar as ruas. E aí, eu acho que o Haddad é muito feliz no texto em citar que o Movimento Brasil Livre é anacrônimo a Movimento Passe Livre, o MPL e o MBL. O Vem Pra Rua, que era o outro grupo de direita conservador que mobilizava o impeachment, também era o Grito de junho de 2013. E o Revoltados Online era justamente um grupo que se organizava nas redes sociais e, em junho de 2013, teve um forte cunho social. Então, eu acho que ele é muito feliz em identificar que, mais do que a discussão se junho foi conservadora ou não, ele identifica que, no momento que as manifestações foram capturadas, você teve grupos que se organizaram a partir disso e que foram protagonistas do processo de impeachment nas ruas. e, aí, eu acho que, nesse artigo, ele faz essa discussão política de fundo do que está acontecendo no país e, quando ele olha para a capital, aí é que eu acho curioso para falar a verdade, porque ele está, mais ou menos, dizendo o seguinte, ah, bom, o problema do Brasil é o patrimonialismo. Eu vivi na pele o que eu li sobre patrimonialismo quando eu era prefeito, porque eu enfrentei o Ministério Público, eu enfrentei o Tribunal de Contas do Município, você tinha procuradores, desembargadores agindo para o benefício próprio contra as políticas da Prefeitura, mas, aí, eu, por exemplo, ele não cita o patrimonialismo quando ele era ministro da Educação. Isso é uma coisa que eu acho que é um problema. A segunda, o que ele chega a dizer é que o patrimonialismo é algo presente no Estado brasileiro, o PT achou que podia brincar com o patrimonialismo, moldar o patrimonialismo ao seu interesse e é superado por ele, é engolido por ele, mas eu acho que é pouco para falar sobre o Ministério da Educação, porque, se a gente olha para o que ele fez no Ministério, você tem um aumento do número de grupos educacionais privados que se multiplicam, né, e, aí, não é só uma questão de mercado, mas o quanto de senadores, deputados que têm faculdades no interior do país pode ser explicado por esse movimento. Você tem a questão de como ele enfrentou o patrimonialismo do ponto de vista de criar universidades federais, então, eu lembro do caso da USABC, que aí eu não sei se é patrimonialismo, que ele diz que, quer dizer, desculpa, que a USABC, quando foi criada, tinha um movimento no ABC de São Paulo que não deveria haver uma nova universidade federal, você deveria, na realidade, usar a estrutura da Fundação do Centro André, a estrutura da Direito do São Bernardo, a estrutura das universidades aqui, ao invés de trazer uma universidade federal para utilizar a estrutura da região para a região. E aí, enfim, o Lula enfrentou esse debate à época, o próprio Haddad, e aí eles foram em frente e criaram a Federal do ABC. Acho que isso, não sei se é um caso de patrimonialismo ou não, me parece mais que é uma questão de disputa regional. Acho que a discussão sobre patrimonialismo que ele faz também acho que é muito pouca. Tudo bem que é um artigo de opinião de revista, mas me parece ainda ser muito uma discussão rasa mesmo, que dificulta o entendimento do que para ele é patrimonialismo. Patrimonialismo para ele seria as disputas que ele tem com os poderes locais. Isso ficou, eu fico com essa dúvida. Por exemplo, ele cita a questão do procurador que é o vilane em relação à Arena Corinthians, que ele, por uma questão republicana, digamos assim, pelo bem público, ele impede que o estádio tenha essa dívida perdoada pela prefeitura, ele cobra a dívida da prefeitura do estádio e a partir disso o procurador, que aí eu não sei se ele chega a citar no texto, mas aí eu sei por histórias do PT daqui de São Paulo, o procurador era muito próximo ao André Sanches e passa a atacá-lo diariamente. Então, acho que tudo bem, isso é um exemplo de patrimonialismo, mas tem uma disputa de poder local aqui, tem uma disputa do cara que almejava ser deputado federal pelo PT em 2014 e que ele não coloca aqui. Então, eu acho que essas questões do patrimonialismo elas precisam ser mais trabalhadas. Eu até queria ouvir o Luque sobre isso, eu acho que é o cara que mais tem capacidade de falar sobre isso aqui, eu acho. Eu acho que fica muito nisso. Eu acho que essa discussão dos erros do governo Dilma, ela poderia ter sido aprofundada aqui, eu vou até voltar aqui no texto, que ele está falando, já no final, que ele está falando que quando o PT vence, haviam três grupos no PT. Havia o grupo da Escola Socialista, havia o grupo que aí eu achei problemático pra caralho, porque ele não fala sobre isso no texto. Da direita republicana, quer dizer, quem que é essa direita republicana no PT? Onde ela se encontra? Onde ela se organiza? Qual é o mecanismo de disputa interna que ele tem? Ele não fala. Então, assim, quem que é? E o terceiro grupo é a questão da esquerda social-democrata, que aí ele fala que essa esquerda dirigia o processo, vence as eleições, dirigia o partido, vai aplicar uma agenda, só que aí ela não tem uma formulação sobre patrimonialismo e é engolida pelo patrimonialismo. Mas eu acho que o que marca os problemas do governo do PT não é a questão do patrimonialismo. O que marca as questões do governo do PT é a forma que ele se articula com o capital. Isso não está colocado aqui. Quando a gente olha para as políticas do governo Lula, do governo Dilma, tem uma continuidade desde o plano real que nunca foi atacada que não tem a ver com patrimonialismo, não é estrutura de Estado brasileira, regional. É uma forma que a economia brasileira se articula internacionalmente, dentro do padrão do dólar, dentro da nossa inserção da divisão do trabalho internacional. Quer dizer, o tripé macroeconômico, tendo, a gente vai ter crítica ou não a ele, ele tem uma forma de funcionamento que impede que, de fato, seja feita uma verdadeira revolução social por meio das finanças públicas. Você não consegue fazer isso no curto espaço de tempo. É um arcabouço fiscal que coloca a necessidade da continuidade da mesma política por décadas para ter um efeito de transformação profundo. E ele não cita isso. Ele está dizendo que o grande problema, o projeto fracassou porque o PT não soube lidar com o patrimonialismo. E aí, eu estou colocando que, talvez, no fundo, ele concorde com essas políticas. Eu acho que a gente precisa aprofundar essa crítica e entender um pouco. Porque, bem, a Dilma retomou o tripé em 2015. Se tem o motivo dela ter perdido o apoio popular em 2015, foi por ela ter aceitado a agenda que foi derrotada, ter movido o desemprego de 4,5% de outubro de 2014 para 10% em abril de 2015. Desculpa, em abril de 2016. Então, em um ano e quatro meses, você teve uma total reversão do mercado de trabalho brasileiro. E aí, um partido que governa 12 anos, que tem como marca o trabalho, ter uma completa reversão da sua política de emprego em um ano e quatro meses, mostra que tem uma falha estrutural na formulação desse projeto. Acho que isso é uma coisa que precisa ser discutida. Se a gente tem um problema hoje de falta de programa econômico, também tem muito a ver com o que nós não fizemos durante esse processo e o que a gente não foi capaz de fazer uma análise sincera sobre isso. O Haddad, até hoje, vem a público dizer que, enfim, faria diferente do que a Dilma se ele tivesse ganho em 2018. Mas faria diferente do que? Aí, geralmente, ele corrobora com a análise do tripé macroeconômico. Eu vou deixar mais por linhas gerais mesmo. Acho que o texto, para quem não leu, é basicamente essa discussão que eu estou colocando aqui. Ele discorre um pouco mais sobre junho de 2013, mas eu acho que a gente já tem bastante acúmulo sobre isso. Ele discorre um pouco mais toda essa ideia do patrimonialismo, mas aí eu queria ouvir o loop. eu acho que, para mim, o que mais pega é essa discussão de Brasil que está de fundo e eu acho que ele é extremamente feliz em falar que não tem como você dirigir um país, ter um projeto de país sem pensar que as disputas de poder regional vão incidir na política nacional. Ou seja, precisava ter cuidado de São Paulo em 2012, 2013, por parte da Dilma, para a gente poder passar o período com menos problemas. em segunda coisa, e aí eu acho que ele falha em não fazer uma discussão econômica de quais foram os limites do projeto. Acho que fico mais por aqui, beleza? A questão do tripé, Aldo, acho que eu prefiro falar depois, vamos discutir, vamos deixar o pessoal falar e aí eu falo. É isso. Aqui. Vai ser quanto tempo o cara fala? Um, cinco, dez minutos aí, pode usar. Que porra de fundo é esse aí? Cinco, dez minutos. Peraí, deixa eu só fazer um bagulho. Peraí. 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 Então, como é que vai ser a dinâmica? Eu comento tudo o que você falou? Eu comento a minha visão do texto inteira? O que vocês acham? Cara, do jeito que você achou melhor, cara. Então, do que você falou, cara, eu gostei de uma parte que você levanta que esse texto foi meio que esquecido, né? Assim, dentro do PT mesmo. falando assim. A gente não vê o pessoal referenciando isso, só que ele também foi esquecido bastante pela imprensa, assim, de modo geral. Isso por conta do... Eu acho que a imprensa deveria se atentar também um pouco a esse texto, assim, reproduzi-lo, pelo menos no que ele fala. Porque são posições, né? Ele era quase um pré-candidato naquela época, né? O pessoal já falava que ele seria ali o step do Lula em 18. Então, a gente tem que posicionar esse texto pela importância dele e a falta de importância que dão pra ele acho que quer dizer bastante do momento também, né? Se a gente for ver. Porque isso não repercutiu por conta... Se a gente vê que é muito cobrado do PT, assim, é uma... o pessoal chama de autocrítica, né? Eu tenho problemas em chamar desse jeito, mas se você ver o texto dele, ele é recheado, assim, de passagens que são... Pode ser interpretadas num patamar de autocrítica do partido, né? Pela, enfim... A importância que a Haddad tem e tal. Então, isso não ser referência no PT, eu acho que é um sintoma, assim, porque, de certa forma, eu concordo com bastante coisa que tá posta lá. Só que se você for ver se o que eu concordo não tá sendo dado luz ao partido, o que que tá acontecendo, tá ligado? E aí, eu acho que isso é um pouco o que ele... Então, pra constatação que ele tem, porque se a gente for ver, o Haddad, ele sempre foi meio subestimado, assim, por muitas faixas, assim, camadas dentro do PT. O pessoal sempre meio que enquadrou ali como engumadinho, os pianos, iluminadinho, que quer explicar pra gente como funciona o mundo. e, enfim, o próprio tratamento da produção política e conjuntural que ele dá, assim, que é um posicionamento político, era pra ser considerado por todo mundo, assim, dentro do partido. Pare a ser candidato a presidente no ano que vem, é ignorado, enfim. Eu achei isso interessante, como você colocou. E, assim, das referências que ele tem, ela se pergunte pra fora do PT também, né? e pode chegar até na academia, assim, de certa forma, que tem bastante conteúdo teórico grande, assim. Dentro do que esse texto poderia ser referência, eu pensei em umas coisas, tem várias passagens no texto, assim. Uma delas é a própria visão da agenda econômica desastrosa, a opinião dele que ele tinha desde a época, porque ele tava vendo que ia dar merda. e aí, enfim, eu não entendo muito o linguajar econômico e tal, a argumentação dele parece ser convincente pra mim, apesar de não ter entendido tudo, acho que os economistas podiam nos ajudar aí, o Aldo já pediu, inclusive. Mas a minha impressão que eu tenho é que, assim, a Dimala foi muito, como é que o pessoal do pessoal chama, sempre esqueça aquele termo que eles usam, a Sica de uma eleita, ela começa uma agenda, ela começa uma agenda que é não sei o que eleitoral, é tipo, ela não engana. Como é que é? Filionato eleitoral? Isso. Por que que o pessoal denotava isso? Tipo, eu encaro que o Haddad tá meio que justificando ali, é um negócio que, de certa forma, ele tá explicando por que que deu errado, assim, e por que que haviam críticas no nosso topo campo e tal. Porque mesmo dentro do PT, a gente chegou a ver o pessoal falando sobre esse estelionato eleitoral e tal, algo que repercutiu. E a impressão que eu tenho é que ela ela percou por tentar ser muito meia-meia, assim, ceder demais e falar, a gente pode se acertar, vamos fazer um governo de acordo, de consenso, e não era possível o consenso naquele momento, que é exatamente que o Henrique levantou, que é o momento de imposição do Ponte Pro Futuro, né? Em todos os desdobramentos, no... Pensei que o Henrique ia entrar na discussão do PMDB, antigamente a gente gostava de comentar PMDBismo, essas porra. Esse livro é bom, pode... Porque tem, se você for ver nesse texto do Haddad, tem bastante as ideias, do... Esqueci o cabo, do Haddad, do Caramba. Tá. E aí, outras referências que eu acho que são interessantes no texto para se buscar, que ele é uma fonte interessante, que é exatamente a análise de conjuntura pós-impeachment, né? Ele tem uma tese que ele coloca ali, uma tese dele, de... Eu acho que assim, eu não tinha lido em outro lugar, alguém falando tão, talvez, safato, assim, não sei, mas de fim da Nova República. Ele fala com todos esses termos ali, né? Acho que é a primeira vez que eu li. E aí, isso repercutiu, um pouco, mas repercutiu mais do que as outras coisas que ele coloca, essas outras teses. Outras coisas que eu achei interessante, que ele... Que a gente pode interpretar como uma autocrítica, que é como ele entende que o projeto do... O projeto do país que o PT propunha em 2015, que eu estava comentando antes, pode ser entendido também, aí já é uma questão mais acadêmica, pode ser entendido também o momento que o neoliberalismo arromba a porta, por exemplo, o chuta, isso é criticável, tal, porque, enfim, o pessoal mais à esquerda vai dizer que era neoliberal desde o começo, social-liberal, enfim, mas não, eu acho que pra mim, assim, a gente tem um momento que a gente constata uma cisão, sabe, de programa, assim, do PTL em 2015. E isso é denotado por uma série de coisas, eu tenho a opinião que é por conta da política econômica aposta por Dilma, que era dos bancos, e também o momento que perde o controle, aí não é uma questão assim, na época da Dilma, tipo, ela tinha tal controle, mas não, é um fenômeno, está acontecendo, era um momento, um acontecimento, e aí isso tinha diversas facetas e nem todas eram por conta da Dilma, por conta do domínio que a Dilma tinha na situação, e aí o modo como ele coloca a Lava Jato, eu acho que vai mesmo nesse sentido, porque a Lava Jato, ela aconteceu, juntou com junho de 2013, não existia Lava Jato sem junho de 2013, pelo menos em São Paulo e em Porto Alegre, tem o pessoal do Rio que discorda, aqui no Rio foi diferente, mas se eu não entrar nisso mas eu acho que se você constata, tipo, aqui foi junho de 2013, o que aconteceu vai acontecer Lava Jato, é o que eu estou falando, o pessoal diverge, ah não, mas e o Rio? É outra coisa, dá outro nome, não chama de junho de 2013, chama de, sei lá, jornada da democracia, sei lá, aí em seguida teve a da Copa também, junta com isso, sabe, o pessoal tenta puxar para o que a gente está interpretando muitas vezes, que é o impacto que junho de 2013 teve para o surgimento de um estado policialesco, uma tirania judicial, a gente está falando disso, quando a gente fala de junho de 2013, não é o que o PT estava vindo fazer de errado, estava fazendo, aconteceu, aí eu acho que é resumido no que eu falei antes, o neoliberalismo, ele arromba a porta, e aí a gente vê o ponto do futuro sendo posto, começa a ser implantado antes de Macaí, tem um momento ali de intersecção, e aí com o Temer ele confronta o Congresso, e aí é interessante que é uma coisa que o Haddad eu acho que ele não tem experiência, ele não tem uma vivência legislativa, ele só consegue falar de executivo, eu acho que é um negócio que pode ser dar uma incapacidade nele, o Lula não, o Lula teve uma experiência legislativa fodida na Constituinte, nos anos 90, isso tipo, a casa do povo, falta o Haddad e acesso a casa do povo, na minha visão, acho que as críticas que você pode ser postas no andamento do texto é isso, com relação ao Haddad, era isso, aí a questão, tem uns conceitos que ele traz, aí eu não sei se eu já entro na discussão teórica, é... é o Paulo ali, o Haddad, o Henrique fez uma foto boa ali, o Lula é a Dilma em cima, ah não, é o Temer, ah, ele tem uma, ele tem um, só um comentário, ele tem um relato interessante, né, sobre o Volta Lula, ele vai lá e diz que era um movimento empresarial também, não era um movimento só político. É, essa parte é importante. Essa parte é importante. Eu não, só lembrei agora. É, então, aí... É o grano ali? Do lado, do Haddad? Quem? É o grano ali do lado do Haddad? Não. Isso aí é do Congresso Nacional, o Paulo Fecheira era vice-líder do governo nessa época, por isso que ele está na foto. Ok. Tem o Eliseu Padilha aqui também. Aí, quanto tempo eu tenho? Cara, eu não sei, eu acho que é... era teoricamente 10, 15 pessoas, mas se quiser falar mais, não sei, eu não sei, já chegou nos 10, nos 15? Não, está nos 5, 6 minutos. Vai, vai, vai. Então, aí, eu queria... Eu estava falando de PMDBismo, que eu acho que é um pouco da visão do que o... Tem um monte de autor, assim, hoje em dia, que a referência é que eles fazem meio que o esforço de resgatar toda a teoria da formação brasileira, né? E, tipo, o Haddad, ele é meio que intérprete de algum deles, hoje em dia, eu acho que ele mesmo pode ser entendido comum, assim, só que ele não tem uma produção grossa, acadêmica e tal, tem gente que tem bem mais. A gente pode entender que o Gessé, assim, para o Danício, o Gessé comenta bastante o pessoal da formação e como isso afeta, o Gessé vai de uma linha mais burguesiana, assim, ele vai falar de cultura e tal. E aí, então, ele se confronta exatamente com o Sérgio Buarque de Holanda. Mas, tipo, tem, por exemplo, o cara, como é que chama o cara do PMDBismo? Eu estou, me faltou aqui o nome dele, um filósofo. da teoria crítica, lá? É, o... Nobre, né? Marcos Nobre. Marcos Nobre. Ele também é um cara que reúne bastante conteúdo sobre formação, os clássicos da teoria da formação brasileira e ele também, e ele é um comentarista disso e eu acho que o Adag conversa bastante com essas pessoas. O Safato também tem. Ah, o próprio, é que o Chico estava vivo na época, mas o Chico também era uma referência na época, que ele vai falar da razão dualista, a modernização conservadora brasileira, enfim. Eu acho que a visão do Adag é bastante marcada por interpretar essas teorias de formação. E aí ele tem esse background que é, tipo, historiográfico, é fundador da nossa sociologia, basicamente é, tipo, a nossa teoria econômica básica, que vem desde seus contados. É também filosófico, assim, ele vai usar, tem muito Florestan Fernandes no que o Adag fala, no trabalho dele. Tem um teor filosófico pesado, né? Tipo, o Florestan Fernandes para o patrimonialismo é a consequência da Revolução Burguesa não acontecida. E ele vai falar, acho que tudo isso está na fala do Adag, só que eu acho que um dos que ele mais pega, assim, eu acredito, no que eu estava entendendo, no que ele estava me falando, é o Caio Prado. E tem um momento que ele está discutindo o patrimonialismo que ele usa o exemplo da mídia, só que ele também mistura um pouco com o Haber, mais não. Ele fala assim, o que se percebe muito rapidamente é que a história pública está contida na mídia em vez de envolvê-la. Ele está falando da mídia na cidade de São Paulo, a atuação do conglomerado mediático. E aí, tipo, ele emula esse entendimento Habermasiano na esfera pública, só que na visão do Habermas, que está falando de Europa, de capitalismo central, a sociedade é bem desenvolvida. Então, infere-se que há uma sociedade civil bem desenvolvida que se contrapõe ao Estado, para se formar um peso contra pesos ali da sociedade e haja a possibilidade da formação de uma esfera pública onde seja possível uma imparcialidade dos agentes. Enfim, essa coisa que eu acho que o Luque vai gostar bastante de falar. E aí, o que acontece? Na minha visão, isso está bastante contido. Quando você fala que uma sociedade civil não se organiza e não se desenvolve, acho que é importante a gente entender a sociedade civil como agentes sociais coletivos. Então, vários tipos de instituições numa visão institucionalista. mais lanceramente a gente pode entender de uma forma mais formal, mas são agentes coletivos que agem e têm importância na construção dessa sociedade que se contrapõe ao Estado, que é a principal coisa que marca a capacidade da sociedade civil é se contrapõe ao Estado. É um poder fora do Estado. Isso, e no entendimento do Caio Prado, isso dá pela forma como o nosso Estado não consegue desenvolver eu vou chamar de aprates ideológicos modernos. É como se nossa superestrutura não fosse capaz de formar uma sociedade civil porque não tem um pensamento político formado. E aí o que acontece? Uma sociedade política dominante que detém esse monopólio também dessa questão ela acaba virando uma elite econômica e também social que está em consoância constante com o Estado porque ela capturou o Estado, ela está sob a posse das alavancas do Estado. acho que a visão do patrimonialismo dele é esse que aí acho que inclusive é o que ele quer dizer que tem o título o Vivi na Pele o que eu li nos livros. O cara é o que eu li só uma pequena uma parte da sua própria fala é que tem um subtítulo né? Vivi na Pele o que eu li nos livros e encontro com o patrimonialismo brasileiro. Isso. É isso. ele está tipo ele é um cara que tem uma formação e aí ele entra no Estado e vê um monte de gente já está lá ó 400 anos tá ligado? Não somente pessoas mais práticas ou tipo consensos regimentos então é tipo eu acho que é quase uma experiência antropológica assim ele conta uma história assim e aí ele pega todos os caderninhos o caderninho de campo dele e aí ele fez essa matéria é isso É, é o crente de vida antropologia na veia Sim, é isso que eu fiz essa era a minha fala É, é o relato Acho que sou eu agora né? Fala aí Bom eu gostei bastante do texto eu tinha lido ele assim que saiu e eu lembro que quando eu li eu falei caralho né? que relato mas eu achei muito mais legal ler agora três anos depois, quatro anos por confirma uma série de previsões que ele faz que se confirmam né? e até algumas coisas que que ele fala que já estão meio outdated né? Ele fala de pós-verdade e tipo a gente não vai mais falar de pós-verdade né? Hoje em dia passou esse termo porque virou já um uma parte da sociedade ocidental né? Esse tema de pós-verdade já deixou de ser uma novidade é tipo é fato as pessoas não acreditam mais em academia na mídia tradicional as pessoas acreditam nisso aí que está vindo no WhatsApp enfim eu achei todo o texto muito marcado por essa posição dele assim dessa transformação desse republicanismo ingênuo que ele que ele veio mas eu acho que dá um pouco do tom do dessa segunda fase do PT nos governos né? tem o PT 2003 2010 tem o PT 2010 pra frente e antes de tudo acontecer do impeachment se desenhar tal acho que o PT todo estava com muita visão de mundo né? vamos vamos tentar institucionalizar essa civilidade que esse país está precisando e falha miserávelmente né? porque o país não queria civilidade e aí ele vê todas essas práticas dentro do governo todas essas isso que eu falou né? esses estatutos esses regimentos esse monte de coisa e ele fala isso muito principalmente da forma do corporativismo né? se você pega ele fala do MP dos procuradores aí depois ele fala ele fala da mídia a mídia também age de forma corporativista né? então tudo isso é muito interessante com o que vocês falaram agora o Henrique o Aquil porque conversas justamente nesse sentido marquei alguns pontos aqui que eu achei interessante na fala do Aquil nosso né? a política econômica ela 2015 é o fim né? do processo que a gente estava passando mais ou menos acho que é um pouco de consenso né? e depois a gente entra em uma nova fase que é essa que a gente está agora foi o Henrique que falou isso acho que foi o Aquil e sim é um processo mundial né? que a gente está passando não necessariamente algo do Brasil culpa da Dilma ou estelionato eleitoral maldade feita né? é uma série de consequências eu acho que tem muito a ver com uma coisa que o Haddad cita né? que é um fato no mundo todo a classe média vem sendo espremida pela classe rica e pela classe não pobre né? mas os pobres que ascendem faz um tempo e a divisão na sociedade brasileira é bem clara entre as três classes né? tem os pobres e os novos classe média que ainda são pobres tem a classe média tradicional que a gente filha de imigrante gente que já tem pai com faculdade blá 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 e tem os ricos tradicionais também e a classe média nunca foi muito representada né? nos últimos 15 anos apesar de tudo o PT focava muito na classe C né? que se falava na pessoa que estava consumindo linha branca agora na pessoa que estava reformando a casa na periferia agora pela primeira vez construindo mais cômodos fazendo expansão né? é interessante porque um pouco da análise que eu acho que essa análise patrimonialista que até que o Jesse faz e outras pessoas fazem que a classe média ela vive meio em uma forma de parasitismo da classe rica né? ela nunca chega lá né? ela nunca alça os grandes postos mas ela vive né? comendo essas migalhas como ah grande escrivão de polícia federal entendeu? o cara não não faz São Francisco pra virar delegado ele vai virar um escrivão vai ganhar salário lá de 3, 4 pau e vai estar feliz e tal até alguns casos maiores em 2015 marca o esgotamento de um projeto econômico que interessava né? aos ricos na classe de elite no Brasil e ela como posso dizer eu acho que a classe rica utiliza essa insatisfação acumulada né? da classe média pra mobilizar eles dessas formas com esse fundo de tela aí do Aquil com o movimento Cansei que tá sendo foi construindo nessa indignação e culminou no apoio popular que o impeachment teve no apoio no apoio medidas de auxilidade uma coisa que a gente achou interessante é de você ver que as pessoas elas admiram né? empreendedores admiram Steve Jobs até pessoas mais simples sabe? o cara é auxiliar de escritório lá ganhando 900 palmas ele tá lendo a biografia do Steve Jobs indo pro trabalho porque sei lá alguém no curso técnico dele falou ou tal ele viu na TV e enfim esse texto me fez pensar muito no futuro que é uma coisa que eu tenho pensado muito e que é o final do texto do Haddad que ele justamente fala sobre o fim da nova república né? e o que é o futuro? o que o futuro reserva pra esquerda? porque eu não como que se refunda um país sendo que um lado tá completamente deslegitimado né? porque teve todo esse processo de desvaziamento do discurso da esquerda pela opinião pública pela opinião pública pela média pela elite pelos empresários pelo establishment político PMDB impuso todo mundo abandonou qualquer discurso da esquerda e virou uma hegemonia cultural da classe média brasileira da elite brasileira tem um pensamento meio comum agora que sindicato é ruim que que bom a empresa que negócio com o patrão até bom às vezes né? quem sabe e eu não sei como pode acontecer uma refundação porque o que sobrou da esquerda né? se um terço da população que vota sempre no PT que ainda quer conquistar direitos através do voto não acredita mais que dá pra conversar com a direita e ninguém da direita acha que dá pra conversar com a esquerda e a elite já não quer mais saber de esquerda e a classe média também não e os pobres eu sinto que houve uma deslegitimação de todos os atores políticos e aí a grande expressão disso é o Bolsonaro que é o romper com tudo isso né? O famoso e acho que assim o que me destacou mais foi isso foi essa questão da refundação eu não sei como se faz isso também com a questão da mídia o PT eu acho que pra mim pessoalmente foi o maior erro foi a falta de regulação de mídia eles pintam e bordam eles se arrependem como agora a Folha tem feito um pouco mas aí não se arrependem tanto então falam altas abobrinhas ainda o discurso geomônico continua acontecendo e eles não veem onde eles erraram eles não conseguem essa autocrítica cobram do PT é incapaz também de ser feita por qualquer pessoa da mídia que 2013, 2015 2016 estava massacrando o PT diariamente eu comento com minha mãe frequentemente que quando era 2010 2010 era o ápice do lulopetismo a gente estava muito bem na fita o país estava incrível eu lembro que eu trabalhava no mercado financeiro eu abria jornal todo dia era notícia ruim atrás de notícia ruim parecia que a gente estava vivendo o que a gente está vivendo hoje que é o fim do país basicamente eu sinto que houve um retrocesso de civilidade e o Haddad aponta isso que isso estava rumo a acontecer isso foi gestado um pouco no governo Dilma mas como falaram aqui não foi a culpa necessariamente o Haddad tem essa questão ele tem um republicanismo meio ingênuo eu ainda acho que ele tem de certa forma e eu não sei muito bem para onde olhar eu estou de luto pelo Brasil como o Henrique bem representou eu não sei muito bem porque eu entendo de onde vem o republicanismo porque você pensa faz sensibilidade de ter que civilizar isso um pouco mas é difícil dialogar com a elite com a oposição que é fascista em todos os níveis ela é pouco comunicável a não ser quando ela está ganhando dinheiro por longos períodos então me preocupou muito o futuro eu achei muito bacana ler esse texto porque ele me fez refletir sobre isso e me fez me deixar mais desolado e eu gosto de ficar triste então é isso minha fala quem quer fazer comentário acho que agora é um loop desmulta ele bom, agora eu tenho meu espaço de fala concedido no Holocode Fala pelo Henrique então eu tenho uma proposta na real tem como eu abrir a fala de todo mundo para a gente trocar mais ideia a partir do que eu anotei aqui no caderno acho que fica melhor tem como Henrique? qual que é a proposta abrir o áudio de todo mundo para a gente conversar? é, para a gente discutir e conversar ao mesmo tempo para mim fica estranho a gente ficar mais ativo a gente fazer mais... é, para ficar parece que eu estou fazendo monólogo aí me incomoda não, pode ser não, pode ser tudo bem vamos tentar ter disciplina para falar um por vez pode ser tá, só me dar um toque que eu a gente discute com a senhora de falar para eu não ficar tão desordenado beleza? beleza dialogismo tá então eu anotei o seguinte bom, o livro começa com um título que é bem interessante do que o Haddad está propondo então a ideia do livro é viver na pele que lê nos livros então a ideia geral tem essa ideia de que ele vai traduzir teoricamente o que ele viveu na prática então ele vai tentar transformar os problemas políticos em leituras teóricas dos textos passados e aí o eixo central dessa exposição do Haddad para mim é o texto do Raimundo Faoro sobre patrimonialismo brasileiro e esse livro apesar de todas as leituras aí que ele traduzir mais em termos econômicos eu acho que esse texto do Haddad tem uma tese que é uma espécie de variação da tese weberiana do Sérgio Buarque de Holanda sobre a invasão privada no espaço público e aí a ideia do patrimonialismo é essa que é a captura do Estado pelos agentes privados e aí o Haddad tece vários comentários sobre o portamento faccioso das elites brasileiras todos os grupos parasitam a elite então vamos lá então o Haddad começa com a primeira experiência que ele teve com o governo federal depois que ele foi eleito e aí o encontro dele com a Dilma que é bem representante que seria os grandes desafios para ele na prefeitura então a primeira coisa que me destacou é a Dilma dizendo não me venha querer levar vantagem e aí o Haddad traduz esse desconforto da Dilma ao próprio desconforto de São Paulo ele fala que São Paulo nunca se reconciliou com a nação depois de 72 esse é um fato importante porque as raízes da supostamente a nação de 72 são raízes patrimonialistas também são São Paulo querendo querer basicamente mais benefícios que ele já tinha no governo federal então essa relação com São Paulo com o governo federal é tensa essa relação também das elites paulistas com o governo federal é também tensa e o Haddad fica caracterizado do texto como representante também dessa noção do governo federal de não dar vantagens para as elites que é o Haddad tentando fazer com essa agenda que é de eu não diria republicana tenho problemas com esse termo pelo menos em termos filosóficos é um pra mim o Haddad tem uma tese de confiança nas inscrições e não é necessariamente justamente republicana mas vamos lá é e aí o Haddad fala que é fala que a Dilma queria saber o que São Paulo poderia oferecer para o governo federal e não o que o São Paulo poderia ter em troca e o Haddad basicamente como filho de comerciante libanês quando ele fala fala que ele vai negociar com o governo federal então aí a primeira atitude dele em negociação com o governo federal é o CID então é um imposto sobre gasolina a questão principal que ele acha que pode contribuir as inovações da tarifa e tal para deixar todas as explosões que eu tive em 2013 mas seria mais simples para São Paulo e não é isso que a gente consegue ver no texto ele acha que o governo federal foi pouco afeito a qualquer negociação e essa é uma das críticas que dá para fazer a Dilma ela é uma negociadora mais dura ela tem um perfil tecnocrático mais duro e aí o Haddad começa com a própria erosão da figura dele e aí essa erosão começa desde o legislativo até a mídia e aí o primeiro ponto de crítica que ele recebe é sobre o kit gay e aí ele traça um texto que eu não sei se ele compreendeu exatamente bem que é o texto da Nancy Fraser sobre as disputas entre o neoliberalismo e o progressismo e o novo conservadorismo então o neoliberalismo e o progressismo no texto da Nancy Fraser é digamos assim que a gente pode falar que é essa explosão de faltas identitárias não necessariamente de progressismo no sentido de questionar o papel do capital as novas formas de materialismo não é isso então ele fala que que o conservadorismo abriu a senda digamos assim das instâncias da sociedade que se viram mais deslocadas em torno de quais novos grupos estavam entrando na política a lembrar aí todo o escarcel que foi não só o kit gay mas todas as faltas sobre politicamente correta e etc que começa a existir de 2012 na internet pra cá e aí o Haddad traz uma relação muito interessante sobre quem abriu essa agenda conservadora no Brasil ele fala que é justamente quem abriu essa agenda é o PSDB tem uma parte que ele fala que na eleição de 2010 José Serra tentou puxar para o eleitorado do Cano que ele não era naturalmente conservador todo o conservadorismo que a gente viu nos próximos anos alguém reparou isso? e ele coloca o Serra também como o cara que mobilizou o golpe o operador do golpe sim isso é importante então basicamente o que o José Serra e depois todos os nossos operadores de mídia tentaram fazer é transformar a agenda conservadora americana em agenda brasileira tem uma parte que ele fala isso textualmente lá na exposição e eu acho interessante e a partir daí todas as reduções de críticas da oposição passam a ser feitas também para os jornais e para a grande mídia e aí ele cita uma caralhada de episódios que eu anotei todos os episódios e as emissoras começa pela Globo o Exame o Elefantástico Estadão a Record e a Bandeirantes e aí por fim destacadamente a Jovem Pan a gente pode falar todos os episódios que envolveram o Haddad e como a Jovem Pan marcou especificamente o Haddad a tese central dele que depois marca ainda mais forte o patrimonialismo brasileiro é a ideia de que a esfera pública contida na mídia então quando ele fala que a esfera pública contida na mídia ele quer dizer que olha a esfera pública da mídia ela é só porta-voz dos negócios da mídia não a esfera pública no sentido de esclarecimento civil das questões e aí então essa esfera pública contida na mídia em vez de envolvê-la ela se centra só nos seus próprios interesses então esses empresários que estavam ligados a paus conservadores por interesse não por digamos assim princípios jornalísticos ou até princípios de valores eles fazem isso para conter o que eles vivem como enfraquecimento desse patrimonialismo brasileiro aí o Haddad puxa como marca desse mesmo patrimonialismo brasileiro o comportamento da justiça como marca de como os interesses privados sobrepõem ao público e aí ele marca toda a questão do se não me engano foi a renovação do IPTU em São Paulo que aí essa parte é importante pode falar Henrique não essa parte é importante mesmo porque eu lembro que o IPTU ia resolver as finanças da prefeitura naquele ano e com o ano sem isso a prefeitura ficou com investimentos paralisados durante o ano inteiro para fazer política é por isso que 2014 foi maravilha ele fala que 2014 ele estava com todas as contas em dia a prefeitura estava bombando de projetos mas ele só tinha um ano e aí ele transferiu todo o fluxo de caixa que ele já tinha para aplicar em políticas públicas para o Dória então mas o que eu acho que é problemático dessa parte por que que eu falei assim não está claro para mim o que é patrimonialismo para ele porque essa disputa beleza é uma disputa que tem a ver com o patrimonialismo quando você trata do interesse da tua da renda do local que você mora que você vai ter que retinar o imposto para o Estado então as classes as elites não estavam dispostas a fazer justiça social beleza só que isso não é patrimonialismo isso é disputa de poder entendeu é é disputa de poder é Henrique é que eu acho assim você está com uma leitura estruturalista e o Adair está fazendo uma leitura veberiana que é o que eu comecei a com o texto e aí basicamente na leitura veberiana o que ele quer dizer ele quer dizer que todos os grupos facciosos querem o Estado para chamar de seu é isso que eles estão querendo dizer e aí o Adair espartamente fala que eles chamaram o Ives Gandra Martins para conseguir conversar de falar de PTU da STF por quê? porque o Ives Gandra Martins é talvez da elite do judiciário um dos maiores nomes que não foram indicados para o STF e que gozam de todo o patrimonialismo brasileiro não sei se vocês viram recentemente o texto do Ives Gandra Martins no Conjur e de como ele passou o pano para uma intervenção militar do Brasil recentemente depois da crise lá com Alexandre de Moraes alguém viu? não vi isso daí não vi tá então o Ives Gandra Martins não sei se você tem noção das relações que eles têm assim na política desde o PSDB desde governo militar e etc mas ele é das elites do judiciário ele é um dos primeiros caras que para mim fomentaram não o que o Henrique chamou de tenentismo judiciário mas para mim é o populismo judiciário e aí eu queria trocar mais ideias sobre o que é esse tenentismo do judiciário cara eu acho que tenentismo judiciário é em grande medida populismo judiciário porque o tenentismo era populista se você olhar por um ponto de vista os valores que o tenentismo levantava na década de 20 tinham a ver com o populismo de classe média de fazer uma limpeza étnica do estado por parte do médio oficialato do exército é a mesma coisa está pegando desembargadores procuradores da república querendo limpar a república o que que os soldados lá os capitães queriam fazer é a mesma coisa é a mesma coisa entendi soldados cabos soldados cabos de como você caracteriza de como você caracteriza não a classe do judiciário acho que é só a diretora prefeita mas os propósitos e aí é meu próximo ponto que aí o Haddad fala sobre as situações de classe no Brasil e a tese da classe relativa e absoluta é só que digamos assim o limite da palperização do capital está lá entre o segundo e o terceiro livro do capital onde ele fala que a base de exploração tem um limite que é o limite físico dos seres humanos e aí ele abre a hipótese na verdade ele abre várias hipóteses no livro 3 sobre como isso poderia ser mitigado é isso que o Haddad fala para situar uma parte específica que é a classe média e aí sim tem uma leitura que é mais estruturalista pelo menos que eu vi que é a famosa crítica meio Mariana Schaoui sobre a classe média então a ideia da crítica da classe média começa lá nos teóricos da dependência que vem a classe média como excessivamente um espelho das classes burguesas e aí isso tem a ver com o fato de que ela não não entende muito bem esse papel na palperização e sempre ficam basicamente coladas aos interesses das classes altas e isso é importante porque essa classe média e aí o Haddad consegue cresceu com o PT e e aí tem uma simplificação com o Haddad que eu achei muito bonita sobre como a classe média se comporta em governos do PSDB e como a classe média se comporta nos governos PT porque ele fala que os governos do PSDB eles basicamente tem como base o capital externo e o mercado externo se não me engano e o PT tem por base o capital nacional e o mercado interno e isso tem a ver com a configuração de como as classes cresceram no Brasil e como elas os pobres não ficaram mais pobres pelo contrário deixaram de ser mais pobres e as classes ricas ficaram mais ricas a questão da classe média é que ela foi a única então que não cresceu nesse povo ela permaneceu classe média e por isso parece que ela perdeu direitos nesse esse jogo e aí eu queria saber da leitura do Henrique se é basicamente essa da apresentação repete só o final que deu uma travadinha aqui então na ideia do Haddad pelo que eu pude perceber ele acha que ao influenciar o capital nacional e o mercado interno o que aconteceu no Brasil foi uma agenda que a gente pode dizer que é republicana no sentido de que ela deixou os pobres menos pobres e mesmo assim deixou os ricos mais ricos a única coisa que permaneceu inalterada nessa relação foi a classe média e continuou no mesmo no mesmo patamar e aí pro Haddad por estar no mesmo patamar essa classe média se sentiu desprestigiada e se empoderada com essa análise que você tem feito eu acho que é isso eu acho que ele eu acho que ele fala exatamente isso eu o que eu acho que é importante desse ponto é o seguinte a classe média no Brasil ela é um 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 extrato como a Marilena Chaui disse espelha nas classes burguesas né então assim qual que é a perspectiva de desenvolvimento dessa classe bom do ponto de vista econômico ela não ela nunca vai ser dona do capital portanto ela não tem como se tornar burguesa do ponto de vista social como que ela se difere em cima dos privilégios então ela tem criados ela tem motorista ela tem empregada o filho dela está na escola particular ela frequenta o médico privado escola privada etc etc e aí ele fala no momento que a gente deu direitos a algumas pobres essa diferença diminuiu porque você teve por exemplo a lei das domésticas que eu nem sei se ele chega a citar mas que inflexiona diretamente essa estrutura de classe brasileira porque você pagava 200 reais por semana por uma doméstica tem que pagar agora um salário mínimo por mês não é mais assim que funciona então você muda radicalmente a forma que uma família se organiza na tarefa doméstica porque se você não consegue dar os direitos para esse trabalhador você não vai mais ter esse trabalhador então você está perdendo diferenciação social pelo menos para as costas médias mais baixas eu acho que isso é uma armadilha para a gente porque qual que é o como que isso poderia se traduzir num projeto político quer dizer estou tentando agora agora eu vou puxar uma discussão que é recente da crise a gente está numa crise que as pessoas estão perdendo seus empregos e o profissional liberal o comerciante o pequeno empresário o pequeno industrial ele está sendo obrigado a fechar fechar as portas está falindo e qual que é a resposta do governo hoje é nenhuma você não dá crédito você não dá uma renda equiparada então sei lá o cara é o cara é arquiteto o cara faz projetos de arquitetura o cara ganha sei lá 5 mil reais por mês com projetos nessa crise o cara não vai vender projetos então em tese chega o momento que o cara para de ter renda correto? qual que é qual que é o amparo que essa classe vai ter nessa crise? do ponto de vista hoje nenhum o PT está dando uma solução para as baixas rendas que é o auxílio emergencial então você está dando 600 reais mas quem tem uma renda de 3, 4 mil reais não serve esse auxílio de 600 e continua sem proposta é uma classe desamparada economicamente e eu acho que se a gente olha para o período dos governos do PT a política econômica dela foi viajar para fora sabe foi ter foi ter o dólar barato para ir para a Disney para ir para Nova York para conhecer a África Austrália quer dizer isso não é política de desenvolvimento social não tem uma resposta para isso eu também acho que isso é uma coisa que nem estou cobrando dele a necessidade de explicar eu acho que é uma coisa que de fato a gente ainda está sem explicação é uma armadilha essa estrutura de classe de quem é liberal de quem é comerciante a gente não sabe fazer eu queria falar um negócio pode falar se quiser posso falar rapidão na real eu não sei se vai rápido fala não eu queria fazer eu estou me coçando aqui já um tempo para falar então pode falar eu só teria mais dois tópicos e aí as minhas digamos assim questões em cima do texto eu só fiz uma digamos assim boa leitura sempre estrutural beleza eu vou comentar exatamente esse ponto é só falar do passo em média não vai não vai demandar para o ponto não então eu acho que oi o que que é não pode falar é um comentário do ponto que a gente estava o que eu o que eu entendi que ele é tá falando você estava comentando lá do Max que que ele lá no volume no volume 2 no volume 3 ele vai ele vai falar um pouco da questão da palpidização das classes ele vai falar de classe a posição relativa da classe e posição relativa absoluta e aí para fazer uma comparação relativa a classe média melhora mas do ponto de vista absoluto quem já quem é elite já se afasta mais ainda ou seja tipo e ainda numa progressão a pessoa que assim que as camadas médias elas ganham capacidade ou melhoria de vida acesso a direitos é é tem acesso por exemplo a uma sociedade civil se organiza e etc ela é ela tem esse entendimento que para que isso aconteça dentro do capitalismo a a classe de elite ela tem ela tem que avançar muito mais muito mais do que já estava e aí é uma questão de que a o segundo Marx a classe as camadas médias elas vão perceber que o sistema ele destoa tanto a exatamente a esse posicionamento absoluto da classe dentro da da sociedade que aí isso causa também um efeito estilín que enfim é o Marx lá e aí o Haddad quando ele fala disso ele fala de social democracia também que é um Bach na interpretação marxista no século XX né que é meio que exatamente esse processo de aquisição de direitos e de quase uma autonomização dos indivíduos nessa sociedade e aí o que que eu acho que assim no Brasil aí ele eu acho que na verdade é meio que na parte que ele tá falando da FHC né ele vai comentar isso ele vai falar do PSDB e aí nessa parte eu fiz um comentário rapidinho do PSDB só pra finalizar a fala que é que que nesse momento que ele fala como o o PSDB abre a caixa de Pandora e ele faz essa comparação com a Fraser do Sadeco ao neoliberalismo progressista etc que ele não entendeu tipo assim de passagem é mas aí é mais pro ponto que ele tá falando do eu gostei desse momento que o Lupe chamou Haddad de burro tá ligado é não não chamei de burro eu só acho que ele não entendeu a crítica que ela faz ao neoliberalismo progressista sim é que assim eu acho que na visão do Haddad a teoria de informação ele critica a teoria de informação da FHC que a FHC vai falar que é preciso abrir o mercado para o mercado externo e fazer ter investimento externo ter mais capital estrangeiro pra que a gente através desse impacto né é dentro da teoria da formação choque exógeno ele vai de certa forma fazer com que as instituições acompanhem e meio que tentem segurar esse avanço estrangeiro e a gente desenvolva o nosso estado na visão do Haddad se acontecer é uma visão institucionalista né desenvolvimento institucional é lá no texto dele que ele pede para esquecer a sua dependência é esqueci agora mas é esse texto mesmo mas eu acho que quando ele falou para esquecer eu não concordo eu acho que ele o governo dele ele aplicou assim é sim as ideias dele não foram esquecidas foram aplicadas a linha a linha a linha também é mas aí a crítica a crítica acho que da Haddad vai no sentido de pontuar que assim se você quer trazer social democracia para esse país é quase como se fosse a história não leva o nosso contexto de sociedade civil de instituições é o meu comentário em relação ao FHC e toda essa pauta de mercado externo capital estrangeiro é basicamente o seguinte é essa impressão de que as classes médias as classes altas eles adoram os fotoconservadores adoram essa espécie de tucanato mais à direita e depois o bolsonarismo porque eles basicamente odeiam o Brasil essa é a minha leitura vendo a Haddad por isso que eles odiaram o desenvolvimentismo petista e basicamente tem poucas pretensões sociais em relação aos grandes grupos do Brasil que são basicamente esses grupos que mais beneficiaram nesses 16 14 15 anos eu queria fazer uma fala justamente sobre isso que eu acho que acompanha paralelamente toda essa situação de Brasil que a gente acompanhou a gente viveu um negócio muito muito traumático né nos últimos 10 anos foi uma uma pirueta da nossa institucionalidade dos nossos planos econômicos mas paralelamente a tudo isso que aconteceu você vê no mundo e cada vez mais uma discussão sobre desigualdade no mundo imagina no Brasil e se você tem você teve um governo lutando contra isso durante 13 anos que é o governo do PT ajudando a classe baixa por mais que tivesse ajudando a classe alta também e você tem e se você olhar nos Estados Unidos aconteceu um negócio muito parecido a diferença é que eles têm um poder que tinha um maior continua o maior a classe média é está sendo prejudicada não só pela queda de pela extensão dos pobres mas é pelo acúmulo de riqueza que os bilionários e as corporações tem chegado as outras classes estão perdendo agora o poder de renda e eu acho interessante como isso anda em paralelo apesar de no Brasil isso anda em paralelo com tudo que tem acontecido no Brasil porque falta essa falta a visão da elite do que está acontecendo como sempre e está acontecendo exatamente isso eles estão agora fazendo push para aumentar as taxas de lucros o que vai aumentar ainda mais a desigualdade que já está aumentando no mundo inteiro e assim é um processo vicioso um ciclo muito grande de 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 piorar a situação que a gente já tem no Brasil é uma coisa muito louca então eu acho interessante como essas duas coisas acontecem em paralelo no mundo e aqui mas aqui acontece dessa maneira explosiva que tem acontecido e aí você está falando alguma coisa não estou só ouvindo só tá deixa eu só continuar a parte final da minha exposição tem um trecho que eu achei muito interessante assim como o Henrique mas ao contrário do Henrique eu acho que tem algumas hipóteses é quando o Haddad fala que o PT teve desde o seu início três posições que é uma esquerda socialista uma direita republicana e um centro social desenvolvimentista tudo o Haddad está querendo ser um nisso é bom a esquerda socialista é aquela que é digamos assim desde a história do PT é aquela que acredita que o PT teria quase que fazer uma revolução socialista no Brasil então essa esquerda socialista é aquela que acredita nos direitos sociais falta o PT dentro dos movimentos sociais acredita que é explorando essa margem de grupos que o PT tem ele conseguiria trazer para o Estado novos agentes que a democratizaria a direita republicana é a direita opa alguém falou aí alguma coisa? O Paeta entrou está com a sobrinha dele e aí Maeta tudo bem? Agora vai ficar bom então a direita republicana digamos assim é a parte liberal do PT é a parte que acredita nas instituições é a parte que acredita por exemplo que o PT simplesmente abrindo novos mercados e abrindo uma concorrência que é também uma pauta republicana digamos assim ele conseguiria trazer para o cenário nacional uma nova margem de grupos que ajudaria a democratizar o Brasil e o centro social do cenário do cenário do cenário foi justamente esse que existiu no mercado interno e na agenda de investimentos públicos para também tentar democratizar o Brasil então digamos assim o PT vem como centro dos três a democratização brasileira isso é inegável a questão é que do ponto de vista da agenda eu acho que essas três correntes que estiveram no governo em diversos momentos eles conseguiram na verdade produzir todo o controle que a gente viu no final do primeiro mandato da Dilma e depois no segundo e aí eu vou dizer episódios que estão lá no texto que o problema de gestão da Dilma não começou como o Levi começa com as concessões que Dilma fez no primeiro mandato começa com toda a agenda errada que o Haddad aponta por exemplo que mexeu com tarifa de energia elétrica e quando essa agenda foi basicamente incorporada pela Fies e de novo essa agenda que foi incorporada pela direita república do PT é também digamos assim parte do patrimônio brasileiro e é isso que o Haddad aponta com todas as levas e isso é importante ressaltar porque todo esse comprimento de receber empresários e empresários pouco afeitos ao republicanismo fez com que o PT se esquecesse de as vendas mais importantes que era a expansão dos direitos no Brasil e é aí que eu queria chegar para propor uma série de críticas ao próprio Haddad e ao sentido que ele traz desse texto que revela digamos assim que é uma visão para mim bem liberal sobre os problemas brasileiros inclusive quando ele fala de serviços públicos ele fala justamente com esse termo de serviços como se direitos sociais e a esfera pública brasileira fosse refém de interesses privados lá dentro interesses como a população recebe privadamente esses direitos e o que faltou digamos assim do final do governo Dilma e também com a Nádia a ideia de república e aí república para mim no sentido mais russonista possível no sentido de trazer a democracia para todos os seus agentes e aí questionar com isso os privilégios que as pessoas têm e para mim ficou bem claro na exposição do Haddad coisas que ele não aponta lá na estação guinhada a falta de digamos assim democratização em todas as esferas então democratização da propriedade basicamente propostos bem mais progressivos a democratização da mídia por exemplo que também se combateria patrimoniais brasileiros já que são quase 20 famílias que compram as comunicações e digamos assim existe uma confluência enorme de interesses patrimonialistas deles e em último momento para mim o que faltou também uma ideia republicana de direito porque não sei se vocês têm a mesma noção e aí eu acho que para mim o que se sobressaltou nas disputas entre a Lava Jato e o PT é que digamos assim a Lava Jato tinha uma pretensão republicana e o PT tinha uma pretensão liberal sobre o direito e aí para mim ficar claro quando o PT tem uma pretensão liberal de direito foi que tudo que nós fazemos em termos de defesa dos últimos anos contra a Lava Jato são teses garantistas são teses do indivíduo conquistado e aí é por isso que eu não acho que é simplesmente só o garantismo judicial tratando um debate com o Henrique é que eu acho que a Lava Jato tem teses que apelam mais ao interesse público do que as defesas do PT e é por isso que eu acho que desse ponto de vista a Lava Jato tem pelo menos em termos de convencimento público argumentos melhores do que teses que só protegem digamos assim direitos individuais então eu acho que o PT confundiu institucionalismo com republicanismo essas duas coisas não são a mesma coisa convenções das instituições nem sempre se traduzem em pautas republicanas em pautas que reafirmam direitos para todos e a tese do patrimonialismo incide sobre o fato de que o patrimonialismo está presente em todas as instituições da república está presente na mídia está presente no executivo principalmente no legislativo e também no judiciário então é como se nós não tivéssemos escapatória e que essa escapatória não pode só o liberalismo em termos de defesas individuais das pessoas crescimento econômico etc mas também precisa ser o republicanismo com mais direitos a todos essa seria a minha crítica ao texto do Haddad eu achei uma baita crítica uma baita crítica eu vou reler o texto agora em cima desse final aí realmente eu acho que o direito como algo para além do indivíduo não está presente realmente de fato eu concordo com parte do que você está falando quando você vai pontuar exatamente nessa o momento do texto ele vai dar um exemplo dos três PT's que entram no governo é uma tese dele e aí ele inclusive fala que na época da Dilma foi da Dilma? acho que é ah não foi no do Lula em 2003 ele escreve ele fala que escreve um artigo e aí eu queria achar esse artigo porque é onde pelo jeito ele explica que há esses três grupos entrando no Estado aí que nem você falou ele interpreta que é um grupo socialista o oposto que é o direito republicano direito republicano e um centrão que quer implantar não é centro movimentista exato quer implantar uma ideia desmovimentista que é a que ganha mais repercussão que é o acho que esse centro desmovimentista é digamos assim segundo o governo Lula e os dois anos os dois primeiros anos do governo da Dilma é o o governo da Dilma é marcado exatamente porque esse não é o desenvolvimentismo né tipo o PAC é a principal materialização dessa ideia só que o os dois primeiros anos 2010 2012 e aí 2012 2014 eu diria que é marcado pela direita republicana é e aí o que que acontece eu também concordo que assim o governo Dilma na verdade é o governo exatamente o que ele está chamando lá atrás de direita republicana só que de certa forma o Haddad ele eu falo como uma interpretação só que dentro do partido o pessoal vê ele muito como republicano e às vezes joga ele até para um uma visão mais de direita assim dentro do PT e aí eu só desculpa mas assim eu só me entrei porque é justamente em 2012 que a Dilma recebe a Fies para negociar e aí todas as falsas da Fies viram pautas do governo e aí eu estou falando só de desonerações as concessões não estou falando de privatização um monte de coisa sempre enfim a própria o próprio teor das obras desenvolvimentistas elas seguem uma lógica mais mercadológica toda a situação da Minha Casa Minha Vida também é um reflexo disso junto com as empreiteiras enfim todas as obras do PAC o que ela faz ela pega vários programas que acabaram ganhando relevância na semana na gestão do Lula até o final dela e aí quando chega na mão dela ela meio que dá um direcionamento é como se ela colocasse um regimento político ela alavancasse esses programas políticos que estavam sendo postos na segunda gestão do Lula e dá a cara dela que eu acho que aí vai culminar exatamente nessa direita republicana eu acho que o principal movimento que constata isso na minha opinião dos agentes políticos do Lula é quando ela dá muita visibilidade para o Aloysio Mercadante muito poder para o Aloysio Mercadante e para o que foi o advogado da União na época do impeachment José Cardoso José Eduardo José Eduardo é o José Eduardo eu acho que esse é o principal evidenciamento porque eles são a direita republicana que eu acho que o Adag está falando acho que o Cardoso não estava naquela época mas pelo menos o Mercadante pelo menos já era isso lá era isso inclusive o pessoal que era próximo do o cara que delatou nós que é o pessoal eu acho que o Adag ele se posiciona numa visão mais social-liberal que nem você fez essa diferenciação de republicanos e liberais e essa visão social-liberal eu acho que em termos teóricos o Adag está muito mais para o liberalismo do tipo o espiano que é esse liberalismo weberiano então eu ia estar nesse ponto porque eu acho que o Adag ele está numa discussão que é do espiano da sociologia uspiana que é do marxismo weberiano que de certa forma ele entende essa a questão importante da cultura ali da da superestrutura e aí o que acontece ele ele entende como se fosse uma na visão weberiana clássica ela vai entender como se fosse um cláusulo que não da razão que é posta que você não tem como trespassar e o marxismo weberiano vai te dizer que tem como superar e é uma visão quase romântica da coisa que é posta pelo Alexandre Fernandes é colocar novas novas direções novas utopias até para que você consiga trespassar essa jaula de aço que é colocada sobre nós e aí o que eu quero dizer com isso que esse marxismo weberiano do Haddad ele é romântico e é um liberalismo que tem um apelo social por isso que eu entendo como se fosse social liberal e aí eu acho que quando ele faz e quando ele faz esse movimento ele se põe como social democrata em golfe ao mesmo governo não como teórico e essa social democracia é a que exatamente a gente captura da pauta que era a pauta mais progressista dentro do PSDB e é por isso que eles ficam sem nada e eu acho que nesse momento que fica bem claro isso que ele quer dizer que a gente tira a pauta do PSDB do social liberalismo e faz com que eles tenham que adotar alguma agenda que deem capital político para eles que é exatamente adotar uma agenda mais de direito extremada e aí eu acho que quando ele fala de Caixa Pandora eu acho que é interessante eu fiz essa fonte do que você estava comentando e a transformação do PSDB eu acho que dentro da interpretação dele interessa mas é exatamente para evidenciar que ele tem uma visão social liberal é um liberalismo e eu não sei porque ele fala do texto de republicanismo acho que talvez você tenha razão quando você fala que usou conceito pouco errado e com esse adendo você falou aí da questão de que ele entende direito como serviço o Florescão vai falar da questão do direito a direitos que é uma marcada do Florescão que ele vai pautar isso inclusive na época da ditadura na Revolução Burguesa ele vai falar disso e aí eu acho que o Haddad tem uma visão de que direito é serviço mas por que será que ele põe essa questão porque é um linguajar tucano você falar de serviço aí trazendo uma questão de teoria de política pública e tal que é o o nova gestão pública que é o Neo público não esqueci o nome da teoria da teoria que os LPM isso é isso que aí o Haddad adota isso ele se rende a isso na cidade de São Paulo ele fala que ele vai tentar experimentar porque ele sabe que não ia ser relegente ele não sabe que o projeto que ele tinha não dá pra ser aplicado então ele atira pra todo lado eu acho que é um ele se confessa nesse livro por isso que eu entro nesse texto por isso que eu entendi que é um é uma autocrítica dele do PT uma ele se é um confessionário e é isso tipo ele eu acho que ele levanta a bola pra você criticar ele assim em alguns momentos posso fazer uma pequena intervenção da sua exposição aí rapidíssimo eu parei de falar já tá é que basicamente eu acho que o Haddad vocês podem ver eles com teses mais com as inspirações mais sociais democráticas mas é isso é só inspiração porque assim em termos teóricos tudo que ele fala aqui no texto é como se ele dissesse olha o que o Brasil precisa pra depois ser social-democrata é de liberalismo é por isso que ele começa todo o texto com a ideia do patrimonialismo a gente não conseguiu que é a tese do próprio Raimundo Falouro o Brasil não conseguiu alcançar o liberalismo ainda no sentido de que todas as pessoas têm acessos às mesmas coisas pelo Estado então esse nível de liberalismo a gente não canção acessos pelo mercado acessos pelo mercado foi? acessos pelo mercado né não não em termos não só liberalismo nesse sentido econômico mas em sentido político liberalismo também fala que o Estado precisa garantir para os indivíduos as liberdades possíveis para o indivíduo se manter e aí o que o Haddad fala seguiu o Raimundo Falouro é que isso não foi alcançado porque o Estado foi antes capturado pelos agentes facciosos da República então é isso que o Haddad está querendo dizer olha a gente não chegou ao ponto de os indivíduos terem todas as oportunidades que eles deveriam ter dentro do ponto de vista liberal e aí talvez o horizonte dele seja social-democrata mas a base teórica que ele está mostrando aqui pelo menos para mim é liberal não estou dizendo que ele é a direita republicana do PT quero dizer ele é social-liberto então para mim o social dele é inspiração mas não é prática se você pegar todas as ações que existem no governo são todas as nenhumas ações talvez tirando só o a reforma lá do PT1 todas as outras ações são reformas liberais não tem nenhuma agenda do tipo direitos para para todos algo que questiona patrimônio etc tirando a reforma do PTU não sei se vocês concordam com esse ponto de vista não sei se eu concordo não cara eu acho que é uma visão assim que depois que eu entrei no comecei a trabalhar mais no estado a gente perde um pouco um pouco a noção do que o que a gente quer fazer do que é do que é fazer então é um negócio muito envelhecido cara e aí de certa forma eu acho que a intenção a intenção idealista assim da Haddad era trazer uma agenda que é usar não ia romper com o estabelecido e é usar o estabelecido para dar o sentido social da coisa e aí tipo de certa forma pelo menos era um discurso dele ele falava muito isso e era um discurso dos secretários era a própria composição do secretariado dele era nesse sentido o próprio programa assim de governo dele que ele vai colocar quatro super secretarias lá que tinha toda uma acho que o Aldo era bom até aí porque na época que ele vai fazer lá que eles estão desenvolvendo a nova proposta de plano diretor e tem toda uma questão tipo eles criam uma super secretaria na SMDU que é desenvolvimento urbano ela vai ter uma série de coordenadorias internas que é composto por o pessoal dá uma leitura bem como posso dizer sociológica do território assim e aí eles vão pensar em teorias clássicas teorias do desenvolvimento local é um negócio assim eu estou posicionando academicamente e o reflexo que tem isso pra gente tem que levar em conta eu acho na minha visão qual que é a intenção porque é uma agenda acadêmica que estava sendo posta também os próprios agentes que eram postos em posições de secretariado e tal então assim quando eu falo que é um social liberalismo ou liberalismo social é uma visão mais de é da ideia do Florestan Fernandes que ele dizia que a nossa burguesia ela não está convencionada a lidar com alguns tipos ideais sabe alguns tipos ideais por exemplo é de pensar que todos os cidadãos têm acesso a direitos e aí o Haddad ele transforma isso dentro do governo dele que é você ampliar serviços acesso do Estado chegar nas pessoas essa ideia curso o curso de políticas públicas é liberal é isso é liberal porque individualiza a questão você joga tipo tem uma pessoa aqui o Estado é uma entidade coletiva a única entidade coletiva que pode fornecer coisas porque existem outras unidades coletivas que elas têm interesses particularistas e o Estado pode também ter interesses particularistas mas a minha mão não vai ter e aí a gente tem que ajudar as pessoas que precisam assim eu acho que se você for falar de PT de pessoa que discute política pública dentro do PT pessoa que tenta impor uma agenda acadêmica para a viabilização de políticas públicas para ser o acabado de escolha de políticas públicas dentro do PT pessoa de formação é hegemônico isso todo mundo pensa nessa matriz de individualizar coisas porque a esquerda socialista ela não faz agenda de política pública eles ficam lacrando tipo a esquerda socialista do PT essa é a questão eles estão sempre bom eu tenho um exemplo prático de como a esquerda socialista atua que é o orçamento participativo o Lupe orçamentologista orçamento orçamentólogo cara eu fui num congresso dessa galera Lupe eu fiquei abismado eu fui em Porto Alegre num congresso eu vi dois GT dessas pessoas discutindo textos e eram pessoas que tipo já foi secretária em Guarulhos pessoa que já foi secretária no Paraná em gestão petista no Rio Grande do Sul mesmo o pessoal que é tipo tinha um professor lá que leva o orçamento participativo a experiência do orçamento participativo para Nova York que é uns loucos cara é bizarro porque é um pessoal cientista político muito anglófono eles tem uma visão muito liberal o pensamento político deles é importado e eu acho que isso marca muito a formulação de políticas públicas de certa forma eu acho o seguinte o Renan pode falar um pouco sobre isso que eu acho que eu vou bater para mim a concepção de política pública é uma concepção liberal então se você está formulando uma política pública está formulando dentro da lógica do liberalismo não que a política pública seja um engordo uma enganação algo do tipo eu acho que ela é uma forma de atuação do Estado que não rompe com a lógica vigente eu acho que e ela é incapaz de romper ela é incapaz de romper eu acho que é isso eu acho que isso para mim é definitivo aqui porque quando a gente olha vamos olhar para o que seria uma política socialista eu acho que o socialismo por definição é a auto-organização de um povo eu acho que se a gente pegar uma definição nesse sentido de comunismo enfim o povo tem a capacidade de se auto-organizar mas tudo bem isso é uma vertente mas eu acho que seria uma vertente considerável e aí eu acho que por exemplo a gente pega as rádios comunitárias o PT combateu o rádio comunitário a Infraero fechava por sinal de quando isso cruzava o sinal dos aviões ia fechar a rádio comunitária você não teve nenhuma política a nível regional prefeitura que estimulasse a criação de rádio um edital para criar rádio você tinha o contrário você tinha um edital para dar formação técnica para você trabalhar para mim isso é liberalismo na veia só que eu acho que não é política pública até quero ouvir o Renan sobre isso o que ele pensa sobre isso mas eu acho que política pública por definição é uma coisa que não rompe com a lógica vigente é o que eu acho eu penso na mesma linha que você para mim questão de política pública é a ação do Estado em melhorar a vida da população é o Estado agindo não tem relação com quebra de sistema nenhum a gente vive dentro da lógica capitalista e não vai quebrar com isso para mim quem se propõe a quebrar com isso é um nático não tem como quebrar com o capitalismo hoje não por meio de planos mirabolantes o bagulho vai se retroalimentar até quebrar mas tipo a política pública que a gente conhece que a gente estuda e que a gente faz é o Estado justamente pegando olhando mapeando a população fazendo diagnóstico e falando o que a gente precisa fazer para melhorar a vida dessas pessoas não é para tipo mudar o mundo é para justamente dar comida para a gente colocar luz eletricidade água na casa das pessoas não é para mudar completamente tudo é justamente esse é o ponto o PT nunca se propôs a ser revolucionário pelo menos de 2000 para cá nunca se propôs a ser revolucionário o PT sempre foi social-democrata o que o Akil colocou aí eu concordo plenamente é que o PT justamente se posicionou ideologicamente no lugar que era do PSDB liberal mas social-liberal e aí o PSDB ficou sem espaço e teve que radicalizar para a direita eu acho que isso tudo mudando um pouco o foco do que você estava falando só para eu dar uma parte do que eu estava eu não li o texto só que uma coisa que eu acho interessante sobre o Haddad a gente do PT Paulista tem uma estima muito grande pelo Haddad porque a gente viu o que é o Haddad na prefeitura a gente conhece o Haddad de perto é a questão e eu concordo de novo com acho que foi o Akil que falou que o Haddad não tem uma experiência legislativa isso é problemático é o primeiro ponto o segundo ponto é o Haddad apanha muito internamente no partido fora de São Paulo ninguém aceita o Haddad fora de São Paulo e eu não acho que é um problema de leitura sobre quem é o Haddad ou coisa do tipo o Haddad não tem carisma o Haddad foi um bom prefeito o Haddad foi provavelmente o melhor ministro da educação que já teve contando com o Paulo Freire só que o Haddad não tem carisma hoje em dia por exemplo a gente tem aí um nome veiculando para 2022 que é o Jacques Wagner talvez seja melhor é baiano talvez tenha um tráfego melhor pelo país fora de São Paulo eu não sei eu acho que é um debate muito interessante é colocar a figura do Haddad em questão talvez o Haddad tenha que amadurecer mais tenha que ser presidente do partido tenha que ter um cargo de deputado talvez senador antes de tentar de novo a presidência ele não ganha nem São Paulo ele não ganha prefeitura no meu governo é foda eu gosto muito do Haddad só que eu acho que vale a pena a gente rever muito sobre a opção Haddad posso fazer um pequeno comentário bom então o que eu chamo de política pública republicana ao contrário são políticas públicas para mim que exploram o viés participativo da população é por isso que eu dou o exemplo do orçamento participativo e para mim marca não só a experiência de Haddad mas a ideia de como você traduz para direitos a ideia de que a oferta do governo é mais do que serviços então é isso que eu chamo de política pública republicana e participativa eu estou pensando não só no horizonte de que o governo tem a dar para a população é só aquilo que a gente conhece como empregar a força estatal para garantir que a população tenha acesso não mas eu quero que a população entenda talvez isso tenha sido um dos maiores erros que as coisas não vêm de graça e aí eu acho que essas esferas participativas foram um pouco exploradas e assim tem experiências ótimas dentro do governo federal de 2002 até 2008 de participação então a elaboração por exemplo de legislações específicas contaram com um monte de isentos sendo atendidas pelo Lula então por exemplo legislação específica sobre libras e sobre direitos da população surda foram pressões causadas por grupos organizados que foram até lá então isso contou no governo Lula com espaço específico e aí para mim contento a ideia de esfera pública que é mais do que uma da de chana de que é algo exclusivamente contida pela arena de negócio então isso contenta para mim uma esfera pública que é bem mais verdadeira que contempla como a população pode se articular e participar das decisões de poder então para mim isso é republicanismo isso é a maneira pela qual o PT faz políticas públicas que me faz interessar pelo PT como formulador de política pública e aí não sei se alguém tem ideias diferentes posso fazer mais um comentário ou estou falando demais gente não fala aí fala aí então tem um tem uma uma faceta do assim eu tenho problemas eu sou um crítico né do governadade também desculpa estou no escuro aqui puta peraí pode fechar a câmera também tá no celular agora também tô porque eu eu tô no quarto ali só foi dormir tô na sala agora o que que rola o dentro da gestão na prefeitura do Haddad tinha um movimento forte também que eu acho que é bem marcado da academia assim pessoal que tem uma visão mais liberal assim das coisas é a galera que implanta todas as políticas de governo aberto dentro da gestão da Haddad o que que é governo aberto é uma ideia liberal de criar alguma forma de alguma plataforma pra que o cidadão tenha acesso aos processos decisórios dentro do estado só que numa via que tem uma estuda bem direcionada assim um dos principais pontos é uma ideia uma discussão enfim vem lá do Habermas e tal que é da capacidade do estado de se tornar menos opaco e mais transparente né ou seja a ideia de transparência pública ela é um dos principais acho que vetores liberais assim que marcados na gestão da Haddad ele vai lá constituir uma réplica do que foi feito no governo federal que é criar a CGM a Contralhadoria Geral do Município que fica responsável na principal uma das principais atribuições é emplacar a cultura da transparência dentro do governo das suas várias formas né pra transparência ativa transparência passiva isso segue uma esse é o comentário ele segue uma agenda muito dentro da academia que é muito liberal assim e se você for vê-la é bem importada de uma ciência política estadunidense eles que foram um dos principais inclusive tem tem uma tem texto do Rawls né sobre transparência né em aspecto mais filosófico o que que é o que que significa pra na construção do Estado o processo de criação de meios e instrumentos pra que o Estado seja menos opaco né a visão do cidadão a uma sociedade civil e eu acho que isso é só mais uma característica assim que a gente pode pontuar levantar no que o Haddad conseguiu materializar assim quando ele foi período que ele foi prefeito mas é restrita ainda né se você restringir só as iniciativas de governo aberto que não necessariamente traduzem em formação de políticas públicas ou sobre a controle geral do município né então mas aí eu acho que a gente está chegando num ponto da discussão que é o seguinte ó o pensamento que o Haddad expressa no texto ele demonstrou na prefeitura do ponto de vista liberal eu acho que primeiro tem uma discussão na literatura do pensamento sociológico brasileiro que o Haddad é partidário da linha que deriva do Florestan mas que vai para o FHC não é muito a linha é o Haddad também fala sobre o Florestan só que ele vai FHC FHC e depois ele assume ali ele é muito falêntico ele tem uma ele tem uma que você colocou para ele falta a revolução capitalista do Brasil o Haddad tem essa perspectiva e eu acho só que eu não descartaria que o Haddad não é da tradição do Florestan Fernandes o Haddad pesquisa economia soviética o Haddad tem uma formulação sobre sobre a esquerda estrutura na trajetória acadêmica dele eu não eu não diria que ele tem essa trajetória 100% de direita do ponto de vista teórico não ele fez casar a economia soviética de passagem bem liberais cara eu não acho assim as coisas que ele estuda que ele dialoga eu acho que são bastante estruturantes eu não acho que ele vai muito com o liberalismo o que eu acho é que tem uma parte da formação dele que fala assim nós precisamos de uma revolução capitalista no Brasil aí eu acho que essa é uma coisa e que inclusive eu acho que essa tradição do pensamento brasileiro é derrotada porque enfim eu sou da tradição de que o capitalismo no Brasil ele já existia e a escravidão era a expressão internacional do trabalho do capitalismo mundial do Brasil eu tenho essa o partidário dessa tese não acho que a gente passava pelo pré-capitalismo enquanto o mundo estava se capitalizando eu acho que a gente estava no capitalismo também e aí eu acho aí tem uma outra questão que a outra questão para mim é não existe no PT que é o partido ao qual o Haddad ganhou as eleições uma formulação de política que seja capaz de romper com a lógica vigente seja na prefeitura seja no estado seja no governo federal e aí a gente começa a ver como que isso se exemplifica em cada gestão por exemplo aqui em São Paulo pela experiência do Haddad é muito rico é muito próximo para a gente quais foram os limites dessa falta de projetos então se a gente tentar abstrair os problemas do governo federal era uma gestão que por exemplo em nenhum momento discutiu o financiamento da prefeitura com o banco público por exemplo criar um banco público municipal isso nem passa por uma formulação para além de ser certo ou errado eficiente ou não não está na proposta não está na proposta o banco público é o que chamaria de agenda republicana oi? o banco público é o que chamaria de agenda republicana não, não mas é que está eu estou puxando uma discussão para debaixo das finanças públicas as finanças públicas brasileiras são sequestradas pelo neoliberalismo em qualquer nível e a gente não apresenta uma lógica contra isso por que eu coloco a questão do banco público quando a gente em peraí em 97 baixou uma lei que se proibiu que os estados e municípios se autofinanciassem o ano real agindo para controlar a inflação nos estados e municípios então o que acontece você precisa acabar com os bancos bancos de desenvolvimento estaduais e municipais nossa caixa foi embora o banco de desenvolvimento do nordeste você tem uma destruição dessa estrutura de financiamento regional de desenvolvimento regional desculpa você está talhando Banespa você está talhando a capacidade do estado de se desenvolver em um nível regional você está descoordenando o desenvolvimento regional você está trazendo tudo à união só que você está trazendo por uma lógica neoliberal e a gente nunca apresentou uma solução a isso e aí você tem o seguinte problema quando você tem a queda da receita você tem que cortar gasto você tem que cortar gasto e ponto porque é isso que manda o manual das finanças públicas vigente você não consegue conter com isso então o prefeito governador com crise fiscal precisa fazer a flor da previdência não adianta isso é uma questão do que ou ele faz ou ele comete crime de responsabilidade e assim nós não enfrentamos esse problema nunca enfrentamos esse problema e aí eu acho que esse limite das finanças públicas que na realidade antes das políticas públicas é a forma que o estado se financia e da forma de circulação da moeda dentro do território e tudo mais nós não formulamos enquanto é isso quando a gente vai para o governo federal que a crítica que ele fala da inflação é simples se você controla o preço a inflação é um preço dado então se você está controlando o preço do combustível você está na realidade criando um peso de inflação que quando for liberado vai ser mais forte o governo estava segurando esse efeito e aí quando ele libera em 2013 você tem um efeito inflacionário tamanho que é em parte culpado por junho então o Haddad está geologando com essa lógica a lógica de que o tripé não foi respeitado pelo PT não foi superado pelo PT e a má gestão desse tripé levou a uma convulsão social e aí eu estou puxando o que vocês estão falando que na prefeitura também não tem visto porque nós não formulamos para além da lógica de um edital de um programa de formação um programa habitacional mais tímido e aí eu acho que reside os limites do projeto é um projeto que nunca reivindicou uma nova lógica uma nova ordem a gente ficou 12 anos e não fomos capazes de superar a ordem construída nos anos 90 a gente geriu o excedente e gerimos muito bem dicas de passagem a gente geriu distribuindo o excedente para direito social aumento da educação dos mais pobres aumento da renda do trabalho só que no momento que o excedente acabou a gente se fudeu que a gente não tinha mais nada para entregar e aí eu acho que é o que para mim fica de limite assim que eu acho que é importante ser colocado acho que é isso entendi é bem interessante assim porque eu não tenho acesso a essa leitura econômica então eu estou restrito aqui ao que o próprio Haddad diz no texto é minha formação filosófica é que assim eu acho o texto bom por isso porque a gente consegue discutir do ponto de vista econômico político social filosófico porque ele é muito abrangente ele está discutindo o Florestan a gente nem chegou a falar que ele está fazendo uma contraposição do Habermas com outro filósofo que fala que a esfera pública na realidade diminui com a internet eu esqueci é um sociólogo eu esqueci o nome eu nunca li esse cara mas a gente a gente enveredou para a discussão de que o PT não tem programa para a política pública daí eu voltei um passo atrás não tem um projeto de superação do Estado neoliberal acho que é isso que é o ponto que para mim foi mais interessante até porque essa discussão eu não tenho acesso para estar lendo o texto entendeu? Ah sim eu acho que é uma boa discussão eu acho que o neoliberalismo no Brasil nós temos um pouco de dificuldade de identificar o que ele é porque a gente dialoga muito assim o neoliberalismo é privatizar o neoliberalismo é o neoliberalismo em termos gerais meio David Harvey e não dá a dimensão do neoliberalismo brasileiro todas as particularidades é porque neoliberalismo é na realidade seguinte é uma porque assim no meu modo de ver da minha formação econômica economia é moeda então o neoliberalismo é uma forma de se gerir a moeda do ponto de vista que tem essa lógica neoliberal que o Brasil tem a ver com o que? usar a poupança externa ou seja investimento externo para financiar o desenvolvimento interno e aí o Haddad fala no texto ele fala essa lógica que o FHC traz é uma lógica que não precisa de desenvolvimento social interno você não precisa desenvolver indústria você não precisa dar direitos sociais políticos porque o dinheiro está vindo de fora daí ele fala o Lula pega essa lógica e desenvolve internamente e aí eu acho que tem o limite o limite é no momento que acaba o excedente você não tem como gerir a estrutura então você precisa fazer ajuste e fazendo ajuste você tem um estelionato eleitoral que é o que falaram que é de vocês entende? eu estou dando esse passo atrás mas eu acho que eu queria anotar isso mas estou sem caneta que merda depois você vai escrever tudo isso aí Henrique depois que o Henrique está falando e é bem verdade é que essa dificuldade do PT é uma dificuldade de toda a sociedade brasileira eu acho que desde a implantação do neoliberalismo nos anos 90 há uma imobilidade de toda a sociedade nesse projeto e o fato do problema real ter evolucionado o problema da inflação tornou ele meio coisa meio não sei pedestal autotêmica sabe você não pode mexer nisso porque os problemas vão voltar no Brasil você vê uma acho que tirando dentro dos cursos de economia mas se você for ver no mundo político as pessoas que aprendem economia fora da faculdade de economia elas aprendem o discurso neoliberal ele é hegemônico e você tem essa dificuldade de debater com a sociedade que é a dificuldade do PT o que é um projeto alternativo ao neoliberalismo como você fala isso se todo mundo acredita nos pilares neoliberais eles são são parte da sociedade você vai pegar um advogado que fez um semestre dois, três de economia fez uma aposta na economia neoliberalismo 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 você pega uma aposta de graduação em qualquer área de administração de uma economia mais financeira neoliberalista então eu acho que eu não sei também dos cursos de política pública mas eu imagino que quando se fala de orçamento se fala sobre a lógica neoliberalista então eu acho que está no arcabouço muito teórico que que a sociedade brasileira está perdendo ao tempo dado a quão forte é o pensamento atual eu queria falar um pouco não li o quer dizer li o texto há muito tempo atrás não li dessa vez comecei só falando li o texto mas meu capital simbólico já diminui um pouco e falar que eu não lembro muito também do texto ele diminui mais ainda eu acho que poderia é olha muito aqueles acadêmicos mal até chega no grupo assim joga o que sabe mas é isso aqui eu ainda vou dizer que poderia ser o título é o que eu vivi o que eu aprendi nos livros né poderia ser algo do tipo é caralho tinha pensado no negócio esqueci tipo no sentido que ele viveu de forma não autônoma talvez como o título propõe mas constrangida né porque eu acho que tem enfim pelo menos três coisas aí primeiro o debate aí sobre o Renan levantou que o que aí colocando de maneira meio chula o PT seria uma social democracia em um país periférico uma tentativa né de ampliação de serviços de ampliação do estado porque no fundo o que o PT quis é fazer em um país onde 20% tem uma categoria de cidadão ampliar esse tipo de imagem o que eu acho que inclusive está inserido dentro do que o Luque falou de olhar lógico que até com um olhar mais apurado porque é difícil você achar o periférico né achar a pessoa que de fato precisa da política pública mas não deixa de ser um alarguamento de uma liberdade individual e que portanto também corroboro que seja também uma questão liberal mas eu acho que dentro do que a gente está falando de neoliberalismo eu acho que existe um processo que que não é estável né ele na verdade ele se acelera a questão do neoliberalismo seja pela própria ampliação do mundo globalizado que sugere mais isso pela propaganda que veio com com pós segunda guerra mundial de da profissão jornalista econômico de um cara que especializado em economia que ajuda nessa estruturação aí das mentes das pessoas para se orientar sobre os recursos econômicos sobre escassez e para lidar com essa questão política já dada que o orçamento é finito que as pessoas precisam tomar decisões econômicas nessa tentativa de racionalizar as pessoas pela economia existe também uma profusão de mecanismos econômicos e financeiros muito grandes de como se aplicar o seu dinheiro de como você fazer o seu tipo de pagamento enfim isso tudo é entra como fato da verdade para as pessoas as pessoas tem que operar nisso inclusive o gestor público então eu acho que não é porque o Haddad é mais liberal ele também é mais liberal que os outros governos petistas mas é porque o mundo foi também mais liberal essa é minha leitura que tem a ver também com a trajetória dele porque ele está inserido dentro desse mundo que se tornou mais liberal mas eu acho que não é e é aquele problema se você está vivendo no meio da política suas estruturas de pensamento de ação estão voltadas para os problemas que te ocorrem no momento não está em uma longa duração que você está pensando em como agir seus problemas são a uma distância muito mais próxima que você tem que operacionalizar então eu acho que de fato foi liberal mas porque tanto pela política tanto pela eleição se operava sobre uma uma ordem liberal né a gente tem acho que dificuldade de entender também falando do assunto do neoliberalismo porque a gente enfim enquanto petistas a gente viveu um período de boom enfim econômico que possibilitou a gente colocar muitas das nossas agendas muitas não enfim mas algumas das nossas agendas aí em curso e a gente só conseguiu justamente por causa do que o Henrique falou dessa bonância externa que a gente teve acesso mesmo porque um país periférico não vai conseguir se desenvolver de outra maneira a não ser que enfim se faça uma revolução e que se faça com talvez um maior grupo de países não vai conseguir melhorar economicamente a não ser por uma conjuntura externa benéfica né pelo menos em níveis econômicos aí bem-estar é uma outra história né então eu acho que é complicado a gente traçar essa diferença do liberalismo porque a gente viveu sob a égide do liberalismo como se fosse um grande plano de fundo né enfim o tripleno econômico estava vigente a gente conseguir no fundo o que eu já estava dizendo antes ampliar o alcance do Estado para as pessoas o alcance das políticas públicas e talvez uma diversificação das políticas públicas para conseguir encontrar aquelas pessoas que talvez estivessem mais escondidas e poder dar o mínimo de dignidade ampliar esses 20% que de fato se tornam cidadãos para mais mas e por fim eu só queria pontuar que por exemplo no Haddad na periferia do que eu converso com as pessoas dentro da política existe uma grande resistência no Haddad por exemplo porque ele cedeu naquele pacto eleitoral com o Maluf com o PP a secretaria de moradia então a moradia que talvez fosse algo mais distante de se fazer dentro dessa política liberal dentro de um Estado liberal que é o talvez a coisa que dá mais dignidade para a pessoa e é o bem mais caro que se tem ele não não quis bancar essa luta pelo menos e já que estava mais distante para ele isso na minha leitura ele deixou para o PP e aí um movimento de moradia inteiro que tipo é uma das grandes um dos grandes movimentos que apoiam o PT na capital ficou abenavios ficou tendo que defender um governo que no fundo não correspondia a pauta deles então eu acho que isso é um problema não só da Haddad mas do aprofundamento dessa noção de um Estado cada vez mais dominado pelas finanças mais dominado pelos bancos do que a gente está vivendo hoje e que enfim o momento sugere que talvez que tem uma ruptura para ver o que se vai acontecer por enquanto o que está acontecendo é a ampliação dessa dominação inclusive mas a gente vai ver que contradições isso vai levar com a questão de diminuição do da das reservas compulsórias dos bancos privados nos bancos no Banco Central e a gente vai vendo o que isso vai dar mas por enquanto são eles que ditam a nossa política monetária e portanto ditam a nossa política econômica também mas assim eu acho por exemplo pensando aqui tem muita coisa que a gente não fez na capital que foi também aí eu acho que eu estou corroborando com o Lupe e com aquilo por exemplo a gente não criou um órgão de coordenação para pensar a ocupação do espaço urbano regionalmente então é impossível falar de habitação na capital sem olhar que o problema da habitação está em toda a região metropolitana então por exemplo o ABC tem o consórcio do ABC que eu acho que é um puta avanço do estado de tentar fazer um esforço para fora das fronteiras políticas de municípios de organizar a região a prefeitura não tem o consórcio não é um esforço do estado do estado é um órgão público não o consórcio é um esforço intermunicipal internação de estado não é o estado estado ah tá você fala do estado de São Paulo não estado com E maiúsculo por exemplo na capital a gente não conseguiu pensar numa coordenação nesse nível a gente também não conseguiu pensar eu já fiz a crítica das finanças eu até acho que ela é um pouco injusta com ele porque enfim se ele não fez também se não surgiu em nenhum lugar também não adianta falar que ele é o culpado de não ter surgido mas assim é uma coisa que implica finanças públicas implica coordenação regional também a gente não teve coordenação regional e aí eu acho que isso também é romper com o neoliberalismo porque o neoliberalismo ele vai individualizando então também do ponto de vista da gestão pública eu acho que ele também individualiza a gestão da capital é construir a casa para uma família é isso que é a política de moradia neoliberal é construir uma casa para uma família você não tem uma visão de como você agrega toda a comunidade toda uma região um bloco de pessoas que moram em um determinado lugar o Haddad pensou São Paulo como São Paulo ele não fez uma articulação com os outros prefeitos então eu acho que os limites vão dando aí a gente foi incapaz de romper com a lógica das finanças com a lógica da gestão enfim acho que nesse sentido mas eu acho que por exemplo dialogando um pouco com o Baeto a crise o que é crise? crise para o Marx é a destruição de capital que vai gerar nova concentração vai gerar mais concentração mais concentração de capital está destruindo capital e concentrando capital nos agentes que são os maiores capitalistas eu acho que isso de fato é uma verdade se a gente olhar no tempo o capital se concentrou com diversas crises do capitalismo eu acho que a gente não vai romper com isso agora eu acho que a exemplo de 2008 e a gente já teve essa discussão os bancos os bancos se concentraram se capitalizaram não distribuíram renda a gente empobreceu em 2020 é tudo indigo que vai piorar que vai ser mais notificado e o que me dá um certo desânimo é que o nosso debate ele não está sendo capaz de olhar isso nós estamos com uma agenda que não não dialoga com isso que vai ser inértil a partir do ano que vem que no momento que a crise passar a gente não vai ter uma solução nós vamos ter que gerir a pobreza e aí eu acho que reside um problema que é perene da esquerda brasileira de quem quer contestar a ordem vigente acho que é isso o Chico Oliveira ele fala que a teoria da política pública no Brasil ela se limita a ideia de gestão da miséria é isso só para não interromper o papo eu vou vazar já que eu tenho aula amanhã cedo eu também vou sair então gente vamos finalizar vamos só preciso jantar ainda vamos encaminhar vamos encaminhar agora é 11h22 eu sugiro que alguém escolha aí um tema para falar daqui a 15 dias eu estava na fila né tipo vai ficar eu tenho que fazer a sugestão já ou pode ser depois não você pode fazer depois mas quanto mais rápido melhor para a gente poder ler ver sei lá o que você quer quem sai amanhã eu vou fazer já então ou não né tipo quase ninguém leu o bagulho não eu vou indicar um filme para vocês verem mas então a gente então combina para daqui a 15 dias uma outra coisa que eu queria ver com vocês é mais em sentido de proposta que é uma discussão a gente pode fazer no whatsapp não precisa promulgar por aqui é um processo contínuo que é o que a gente vai fazer com um grupo eu acabei de comprar a sua imagem que seja por aqui vocês não sabem o que é ter um celular com câmera pela primeira vez na vida não eu falo no sentido assim a gente está formando uma massa crítica aqui acho que a gente tem que dar um sentido o Henrique está registrando porque a gente tem que trabalhar o que foi discutido aqui acho que não tem que morrer aqui é isso que eu quero dizer entendeu acho que conforme a gente for tocando a fila aí eu acho que por exemplo eu acho que eu vou ter que dar uma continuidade ao que foi discutido aqui talvez não posso viajar demais na indicação que exige menos sentido não pode viajar acho que não tem problema de mudar radicalmente o tema também acho que não acho que a gente pode variar tá bom a gente acha os caminhos eu acho que quanto mais a gente for avançando dá pra em algum momento a gente pensar em o que a gente faz com isso aqui manda o coreano aqui eu sei que você quer sei que você tá querendo você quer? manda o coreano eu sei que você quer não quero não tá louco deixa eu dar um shot não vai ser algo mais legal então até amanhã eu mando pra vocês beleza beleza gente vai ter algum encaminhamento daqui você falou que tá gravando vai colocar em algum lugar? não então é a primeira vez que eu gravo depois que eu gravar eu vou ver como é que ficou eu acho que o melhor formato é separar o áudio do vídeo e a gente pode gravar deixar o vídeo salvo no youtube no canal fechado mas usar o áudio pra alguma coisa sabe vai virar um podcast daqui é essa a ideia? ficou muito longo pra ser um podcast mas eu acho que é mais fácil da gente revisitar se a gente quiser vai pro blog do Henrique vai ficar muito pra mim isso pra um podcast vamos começar depois eu acho que em algum momento a gente pode fazer um podcast também mas não a partir desse mas enfim vai estar gravado vai estar gravado se você criar uma química que chega atrasado que não leu o texto e você não vai acabar começou o podcast e o Baito não li o texto que a gente está discutindo no episódio de hoje mas vamos pensar então beleza eu vou criar um canal no youtube fechado daí eu mando o link se quem quiser reassistir reassiste beleza valeu boa noite pra vocês boa noite abraço prazer conversar com vocês